Na mesma hora e instante Em todo lugar do mundo No carro, avião e trem No lar, no campo também Um será tirado E o outro deixado Um irá subir E o outro ficará aqui O que será de ti? Você a junta tesouros Pra quem vai ficar? Quem vai ser o herdeiro? Do que você semear Tudo vai passar O céu, a terra e o mar Mas a palavra de Deus Ela se cumprirá Ela se cumprirá Cumprirá Jesus vai voltar Jesus vai voltar Jesus vai Jesus vai levar O seu povo Pra com ele estar Enxugar Enxugar Só alegria Só alegria virá A terra e a terra 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 A terra e a terra